é bom pessoal falei tamo aqui para mais um vídeo nesse vídeo aqui vou trazer mais um vídeo de sniper 3d beleza então vamos lá vamos jogar aqui e vamos fazer algumas missões aí beleza deixa eu ver isso daqui momentos ok toque melhorias tem que comprar esse aqui né ok ok vamos lá toque força especial deixa eu ver que isso aqui as espécies ameaçadas os dois traficantes de animais vão se encontrar em um túnel escuro para decidir o local da venda de milhares de animais de espécies ameaçadas acabe com eles rapidamente ok e lá dois traficantes de animais vão se encontrar em um túnel escuro para decidir o local da das vendas de milhares de animais de espécies ameaçadas acabe com eles rapidamente ok bom antes de começar a fazer a missão aqui pessoal seguinte se você ainda não foi inscrito aqui no canal se inscreve beleza estou tentando trazer vídeo todo dia como estou trazendo beleza se gostou deixa o like se não gostou também deixa o like para ajudar beleza pega e ativa o primeiro sininho de notificações coloca o sininho para receber todas as notificações beleza e compartilha o vídeo aí no seu grupo de facebook whatsapp enfim compartilhe em qualquer rede social que você tem instagram enfim beleza então vamos lá sem enrolação embora eu tenho que ver ok esse cara aqui quem que é e aí é é o que eu consigo matar dois com credibilidade só e ah já era o nosso é rapaz era ficando em demais não tem vez Mais um cumprido Atrás das linhas inimigas Deixa eu saber como é que é essa daqui É, tem esse Anúncio aqui Vou ter que desligar aqui Porque senão pode dar alguma coisa aí, beleza? Vou ter que tirar o som Porque o ruim desses jogos, cara São jogos bacanas, mas Esses anúncios Matam, cara Ok Agora deixa eu voltar aqui Bom, vamos lá, missões Força especial, deixa eu fazer mais um É, tem que ir Vamos lá, primária Hora do recreio A onda de atentados da bomba suicídio continuou O próximo algo está a caminho de uma escola pública Que ele planeja mandar pelos ares Ok, vamos lá Mate o homem-bomba Mas como é que eu vou saber qual é o cara que está com a bomba, cara? Então, vamos lá Não custa tentar, né? Como é que eu vou saber quem é o que está com a bomba, bicho? Esse daqui Não, é inocente Que parecia, tá caboa, pô? Vamos lá Vamos tentar achar aqui, então Deixa eu ver aqui quem é, cara Eu preciso saber quem é Filho da puta, meu irmão Ih, esse aqui, ó Já era Eu sempre achei que era a pessoa que estava com a mala, cara Incrível, né? Bom, isso aí Vamos fazer mais algumas missões aqui Ok Transferência de presidiário Um grupo de capangas foi avistado nos telhados Ao longo da rota utilizada pela polícia para transferir É um matador Não deixe eles arruinarem a transferência Ok Vamos lá Vamos lá Um grupo de capangas no telhado Vamos lá Primeiro aqui é você Ok Ok Ele tinha me avistado Agora esse daqui Já era Tem mais um lá Já era, filhote É, ficou com um buraco enorme no meio da cara Isso aí Vamos fazer mais missões aqui Passageiro assassino Um assassino em série vem eliminando motoristas de táxis em um mês Nós finalmente conseguimos identificar o suspeito e estamos atrás dele Ok Vamos assim mesmo Tem que ser rápido Se os caras te visualizarem, cara Tem que ser rápido Porque se não Eles te matam, beleza? Mate o motorista do táxi Ok Vamos lá Esse aí também já era Isso daí Vamos lá Não, depois eu assisto, cara Agora eu tô em gravação Vamos fazer mais uma missão aqui pra pegar e encerrar o vídeo, beleza? O dinheiro fala mais alto O assassino John McQuash Está atrás do céu Do banco metropolitano Nós sabíamos que ele será deixado na entrada principal dessa tarde Detenham Ok Elimine o assassino Elimine o assassino O assassino está ok Está ok Tranquilo Ele vai vir um carro ou alguma coisa? O homem saindo do carro Ok Eu tenho que ver quem é Opa, é você, meu amigo E a era também Bom É isso aí Bom, pessoal Fico Fico Pra uma próxima aí, beleza? Fiz uma Fazendo mais um alvo aqui Pra poder Pegar e encerrar o vídeo Tranquilo Não se esqueça Eu vou repetir de novo Quem não foi inscrito Se inscreve Ativa O primeiro sininho de notificações Beleza? O primeiro Que é pra você receber Todas as notificações Se gostou, deixa o like Se não gostou Também deixa o like Tranquilo? E mais Compartilhe o vídeo Em qualquer rede social Que você tenha, beleza? Estarei numa próxima aí Quem sabe Beleza? Então Até a próxima aí Valeu Fui